O segundo turno da consulta à comunidade universitária para a escolha da próxima gestão da reitoria da UFAM será realizado nos dias 24 e 25 de março. Os participantes devem ficar atentos a informações e procedimentos importantes para a votação. Quem não realizou o teste de credenciamento no período do primeiro turno pode fazer o teste até o dia 23 de março. Basta informar o CPF e a senha usada no eCampus. Também é possível gerar uma nova senha, que será enviada para o e-mail cadastrado na UFAM. O participante que não tem acesso ao e-mail cadastrado deve entrar em contato com a pró-reitoria responsável pelo segmento da universidade que faz parte, para a atualização do contato. O debate entre os candidatos concorrentes ocorre no dia 19 de março. Será realizado de forma online e transmitido nas redes sociais das entidades representantes que organizam a consulta. Caso você não tenha votado no primeiro turno, é possível participar normalmente do segundo turno. Os segmentos da universidade que podem participar da consulta são docentes ativos, sejam efetivos, substitutos, visitantes ou voluntários, admitidos até o dia 31 de janeiro de 2021 e docentes aposentados. Técnico-administrativos em educação ativos, admitidos até 31 de janeiro de 2021 e técnicos aposentados. E discentes de graduação e pós-graduação estricto-senso e lato-senso, regulamente matriculados até 31 de janeiro de 2021. A votação do segundo turno inicia às 9 horas do dia 24 de março e segue até às 19 horas do dia 25, no horário de Manaus, de forma ininterrupta, por meio do sistema SAELI. Para acessar a urna, é necessário informar a CPF e senha do e-campus. A comissão de consulta disponibiliza o e-mail consultaoufan2021.2025 arroba gmail.com para casos de dúvidas e outras informações. A presidenta da comissão, professora Iolete Ribeiro, reforça a importância da participação da comunidade universitária. É muito importante que a comunidade universitária participe desse processo de escolha do reitor da universidade, porque são quatro anos de gestão que vão definir os rumos do ensino, da pesquisa e da extensão na nossa universidade. Então, votar na consulta é contribuir e participar desse processo decisório tão importante, uma vivência democrática, dessa possibilidade de dizer, eu quero tal chapa ou tal chapa. Então, participem, votem, se informem. no site da Dua, do Sintesan e nas redes sociais das entidades estudantis, tem informações e orientações sobre o processo.